A chegada de Edu Dracena ao Santos na função de diretor de futebol fez as coisas mudarem de figura na Vila Belmiro. O ex-jogador analisou a situação nos bastidores da Baixada Santista e identificou questões a serem mudadas, começando com diretrizes estabelecidas para um atleta estrear no profissional. Conforme repercutiu o Bola VIP Brasil, Edu identificou a falta de atenção com a vitrine que o próprio Peixe tem. Por vezes, a atenção se curvou para os retornos a curto prazo que os jogadores poderiam dar dentro de campo, mas muitas vezes todo o background era esquecido. O alvinegro praiano se complicou em diversas situações, não só com vendas mal feitas, mas também com ações da justiça e pré-contratos. Na linha de que, para estrearem no prof, os meninos da Vila precisam estar com um contrato longo assegurado, respaldando o Peixe no mercado. O coordenador de base, Ricardo Luiz, buscou os representantes do meio campista Mateus Lima, sub-17, e do lateral esquerdo Pedro Escaramuza, sub-20. O Santos fez o primeiro contato pela renovação do meio a Mateus Lima, do sub-17, e do lateral esquerdo Pedro Escaramuza, do sub-20. O novo coordenador da base, Ricardo Luiz, teve uma reunião com o representante da dupla, informou o lance. Mateus fez 16 anos em janeiro, o que deixou o atleta apto a assinar o primeiro contrato profissional, o vínculo com o clube apenas de formação. Segundo ele, o jovem já foi sondado por equipes da França e Espanha. A publicação ainda acrescenta que, na gestão de Orlando Rolo, a federação do Catar chegou a oferecer uns dólar 10 milhões de dólares para o Meia jogar no país, mas a oferta foi prontamente recusada. No caso de Pedrinho, o jogador chegou a ser promovido ao profissional em 2021, mas problemas extracampo fizeram adiar a estreia pela equipe de cima. Parte da geração de meninos que vem brilhando desde o sub-11, Escaramuza atuou em nove partidas, na Copinha, e outras sete pelo sub-20, com um gol e uma assistência.